Olha, depois eu vou precisar conversar com a sua mãe sobre os procedimentos, ainda mais agora, nessa fase de recuperação. Certo? Ela já tá chegando, eu aviso que o senhor quer falar com ela. Olha, como você pode ver, ele tá um pouco sonolento, mas logo vai ficar melhor. Você pode conversar com ele, sim, mas por favor, procure não cansar muito. Evite isso, tá? Sim, senhor. Logo, logo ele vai tá de alta, vai pra casa, tá? Uma vida nova pro seu pai, tá? Fica em paz. Dá licença, tá? Fica em paz. Fica em paz. Não é nada. Não é nada. Não deixa ninguém separar os meus filhos, pai. Não deixa ninguém separar os meus filhos. Não deixa ninguém separar os meus filhos.